Interpretando Saladita à Brasileira 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 Na cadeira é vida, bababá Batu que me tirou na carreira Xajava, gelo, tomara, catuque, fogo e fogo E ninguém nos roubou toda a bataceira Pra descer, subir, ladeira, tá no freio, tá no pó Com o canto, tanto fora, querido Tem perula da dona, da baia, eu jogo o forró Bada de louca, conta de um tete, pedeira Salada, a cance, meia, da cadeira, me dá Cando por causa, tira, volta, tanto rei, é como aqui Explora, nunca ganha Tornou-lam Branca, conta de um pouco, na Batu Puta caro, puta caro, puta compatível, é de dor Da campeã, já tá sequer,, o�� de ferro E eu saluto, o alma bom, pra mimada Da campeã, já nasci fogo e dizer Saúde, o aun da statute, o irmão limpa Capitador Capitador Música 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 Música